Como é que é, pessoal? Eu sou o RedSouli E sejai bem-vindos a mais um vídeo Sejai bem-vindos a mais um 2 em 1 Ok, ok Já fizeste a tua piada, já podes abandonar, está bem? Vai lá, vai lá, vai lá E muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado E não voltes a correr nulo lá fora para arruinares a minha reputação Porque ambos sabemos que a minha é maior que a tua! Este primeiro jogo chama-se... Como é que se chama? Este primeiro jogo chama-se Big Chungus Que penso eu ser um jogo de terror Portanto, tenho que ir desligar a luz Ei! Ainda está? Desliga-me a luz, faz sabor, já que... Não faz mais nada na vida Já foi 40 O Big Chungus é um meme muito engraçado para alguns do ano passado Por isso é que se tornou um jogo em que eu tenho de encontrá-lo antes que ele me... Chine ou me encontra Porque diz aqui as duas coisas Vamos começar por... Normal Normal Ah, ok... Já estou a jogar... Como é que... Olá! 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 Ah... Assiste? Fizeste alguma coisa? Olá! Foda-se! Para que é que tu fazes? Olá! Pronto! Caso não conheçam o Big Chungus Acho que já o viram... Onde é que tu estás? Ok! Perdi, não é? Até não fizeste este barulho esta vez? Oh! Estás aqui! Ok! Ok! Eu não sei porque é que a minha lanterna fica pequenina Olá! Se eu fizer isto, encontro-me muito facilmente Achou! Assim é foda-te! Olá! E se eu fizer isto, encontro-me muito facilmente Ah! É gordo! Quanto! Porquê é que a lanterna fica pequeninha? Ah! Estava aqui! Assim é mais foda-te! Pois claro! Olá! Pois é! Este jogo é o melhor de sempre! Estás bom! Porquê é que tens sangue em toda a tua volta? Podes-me explicar? Epam sudo! Ah! E pronto! Escora! Já bati a minha... Pontação máxima! O que é que tens escrito na barriga? Caralho! Foda-se! Que agora acertaste-me mesmo? Hotel! Que é que aconteceu? Hotel! Hotel! What? Eu estou a olhar para ti, filho da puta! Eu estou a olhar para ti, filho da puta! É! Mas eu encontrei-te! Porquê é que me estás? Mas que caralho! Mas que caralho! Se eu não fizer nada! Não me matas! É suposto não te encontrar agora, é? Estamos a jogar... Estamos a... Estás ali! Eu olho para ti! Tomados não dá para o caralho! Parti! O jogo! O jogo está partido! Não vou olhar para ti então! Porque tu vais me caçar! Vou olhar para esta setinha a apontar! Para ali! Portanto! Este foi o primeiro jogo! Eeeeee! Que foi muito... Foi muito engraçado! Queria-o dizer! No entanto! Está completamente partido! Portanto! Vamos passar para o próximo! Este chama-se Magnificent Manic Morning! É verdade! Eu tive que mudar de roupa! Tive que ir ao barbeiro! Tipo! GTA! Voltar com a barba maior! E com o cabelo maior ainda! Na verdade! Com o jogo que eu fiz na altura em que estava a gravar este vídeo! O segundo jogo ficou corrompido! Portanto! Só dei conta! Quando comecei a editar! Fiquei sem material para fazer o segundo jogo! Entretanto! Se surgiram situações! Os problemas familiares! Que prolongaram a publicação deste vídeo! Há uma grande diferença entre o primeiro jogo e o segundo! Qualquer das formas! Olhem! Peço desculpa! Mas vamos dar início ao jogo! Eu! Vou! A partir de agora! Começar a publicar mais frequentemente! Espero eu! O meu tempo ficou ainda mais curto! E a minha paciência para me preocupar com edição! Com publicação! Com a semana toda! Pronto! Também não era a melhor! E a minha disposição também não era a melhor! Vamos ser honestos! Se eu já no meio de piada! Num dia normal! Na altura! Também! Não ia me ter piada nenhuma! Portanto! Vamos! Esquecer isso! Vamos para este jogo! Para eu ter o dia mais perfeito! Eu tenho que! Abrir! Abrir e fechar a torneira! Que tipo de pessoa! Que tipo de pessoa! É esta! Que estamos a tratar! Neste momento! Que eu não estou a entender! Continuar! E concordar! Ok! Hum! Tenho que abrir o chato! A torneira! É isso! É! Eu tive! Amanhã mais perfeita! Ok! Agora! Agora eu percebo! Porque é que os padrões são tão baixos! E porque é que! Basta! Abrir e fechar a torneira! Para o dia ser! Ou amanhã! Ser perfeita! Porque! Vamos! Admitir! Que! Assim que vais para a rua! Vai ser um chevalhado de insultos! Para eu ter! O dia mais perfeito! Eu tenho que! Bater no espelho! Tenho que abrir e fechar a torneira! Ah! Já estou a perceber! Isto é uma espécie de! Jogo de memória! Portanto! Eu agora! Tenho que seguir os passos! É isto! Tenho que bater no vidro! E tenho que abrir e fechar a torneira! Como é que eu bato no vidro? Como é que eu bato no vidro? Olha! O que é que se passou aqui? Ah! Ah! Ok! Ah! Portanto! Eu ali fiz merda! Carrei duas vezes no vidro! Para bater no vidro! Tenho que carregar na rádio! E eu tive! Amanhã! Mais perfeita! Sim senhora! Ao menos! Podiam desenhar um boneco mais bonito! Foda-se! Mas que esta merda! Para eu ter o dia mais perfeito! Tenho que! Arranjar o cabelo! Escovar os dentes! E bater no espelho! Ok! Vamos lá então fazer isso! Não quero que te falte nada! Disponho que! Exatamente! Hum! Lavar os dentes! Era! Não era! E bater no vidro! Ou era! Era bater no vidro! Ok! Estou a ver que tenho que me despachar! Porque estava aqui no canto superior esquerdo! Vocês não me veem! Porque! É lá que está esta cara! Mas tenho! 20 segundos para fazer! A merda toda! Portanto! Tenho que me despachar para ter agora! Ora! Agora! Tenho que! Barbear! A cara! Arranjar o cabelo! Abrir e fechar a torneira! E escovar os dentes! Portanto! Barbear! Cara! Eu vou decorar a partir daqui! Cara! Cabelo! Abrir e fechar! Dentes! Cara! Cabelo! Cara! Cabelo! Cara! Pode ser isto! Cara! Cabelo! Abrir e fechar! E! Dentes! Ora! Aí está! Muito tá bom! Muito tá bom! Siga! Próximo! A minha memória! Por amor de Deus! Isto é gozar com uma pessoa! Vocês devem pensar que eu que não consigo decorar três vezes! Espelho! 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 Mais vale não questionar este jogo e estes jogos! Para eu ter o dia mais perfeito eu tenho que arranjar o cabelo! Lavar os dentes! Bater no espelho! Barbear! Aplicar batom! Abrir e fechar a torneira! Agora! Cabelo! Dentes! Espelho! Cabelo! Dentes! Espelho! Cabelo! Dentes! Espelho! Cara! Batom! Torneira! Espelho! Cabelo! Dentes! Espelho! Cabelo! Dentes! Espelho! E já se fodeu tudo! Que a minha memória não falha! A minha memória não falha! Se há coisa que vocês podem saber da minha pessoa é que a minha memória é top! É top! É acima de qualquer outra coisa! Acima de mim própria! A minha memória é de quarela! Ora bom! Sete! Sete! Já é um número! Já é um número criado! Mas vamos embora! Espelho! Cabelo! Batom! Espelho! Cabelo! Batom! Cara! Espelho! Cabelo! Batom! Cara! Dentes! Espelho! Espelho! Cabelo! Batom! Cara! Espelho! Cabelo! Batom! Cara! Cara! Dentes! Espelho! 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 Fo! Eu sou incrível! Eu sou incrível! Eu sou incrível! Eu sou incrível! Ora bem! Ora bem! Batom! Cabelo! Torneira! Batom! Cabelo! Torneira! Batom, cabelo, torneira, cara, torneira, dentes, torneira, dentes. Batom, cabelo, torneira, cabelo, não! Batom, cabelo, torneira, cara, dentes, não, já sei, já sei, batom, batom, batom! Batom, fodas, não, a última parte era torneira, dentes, torneira, dentes. Eu sabia, foi a pressão, foi a pressão, não me culpei a mim, culpei a pressão, porque eu sabia. Se não tivesse aqui estes numerozinhos aqui no canto, em contagem decrescente, eu ia lá. De qualquer das formas, eu conto isto como uma vitória. Se vocês acharem que conseguem fazer melhor, eu vou deixar o link na descrição e vocês digam. Se me ultrapassar ou não, não me balba de totem, não vou andar escrevendo no papel do caralho, essas merdas, isso é demasiado fácil. Assim também eu, assim também eu, e podia fazer isso e vocês me davam conta. Eu vou-me ficar aqui, peço desculpa por esta traja do caralho em relação à última publicação, mas lá está, ou surgiram bastantes problemas que ainda não estão resolvidos, estão longe de serem resolvidos, mas de qualquer das formas já me sinto em condições para gravar um vídeo, minimamente em condições. Muito provavelmente não vou conseguir publicar com a mesma frequência como que publicava até aqui, mas espero que em breve o Red Soul volte com a mesma frequência do costume. Peço desculpa novamente, já não sei fazer a minha outro. Muito obrigado por terem assistido, se gostaram, deixem-me de ser real like e eu vejo-vos em breve. Desta vez, vejo-vos mesmo em breve. Sayonara.